na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o presidente nacional do Partido Verde, José Luiz Peire, é um prazer receber o senhor aqui no Café com Política. É um prazer todo meu, Thalito, a gente tá aqui na Rádio Super, junto com você, Léo Mendes. Bom dia. Bom dia. E pra falar um pouquinho desse momento da vida brasileira, né? Que tá meio meio cheio de nuvens carregadas e que a gente precisa trabalhar muito para dissipá-las. Pois é, o senhor foi reeleito recentemente para o Comando Nacional do PV, o Partido Verde, e agora o partido segue com um novo formato, o de gabinete político. O que que muda? É, não é propriamente um novo formato, é uma, na verdade, a, nós fazemos uma executiva muito grande pra que todos os estados tenham representação. E isso naturalmente tem um custo, esse país continental, tem um custo muito grande e uma disponibilidade de muitas pessoas e quando nós precisávamos reagir à pauta brasileira de questões e tal, então criamos um um gabinete que é mais enxuto pra poder ter mais agilidade eh nas respostas às questões apresentadas. Não é um praticamente uma grande mudança não, né? Já é um pouco já do que o Partido Verde vem trabalhando ao longo desses anos todos, né? É, claro. Na sua biografia eh senhor José Luiz, o senhor sim é um ativista ambiental muito forte, eh trabalha também em defesa de várias outras causas como a indígena, por exemplo. Sim. Como que o senhor avalia esse início de governo do presidente Jair Bolsonaro? É um desastre, né? Porque é um a questão indígena além dessa dessa coisa de garantir a terra, você tem que ter equipamentos sofisticados porque tem uma troca de culturas importantes eh e pessoal especializado eh tá sendo meio ridicularizado, né? O Brasil tem coisas engraçadas, você prepara um time de antropólogos pra tratar dessas questões. Sim. E eles são afastados, banidos como enfim, pessoas absolutamente inúteis, inoportunas às questões objetivas da frente agrícola brasileira. Sobre o meio ambiente, assim, alguma ação que o senhor destaque que seja positiva, como que o senhor tem avaliado essas decisões, assim, do Ministério do Meio Ambiente? Olha, eu o meu nós tivemos no no Ministério do Meio Ambiente eh durante o governo Temer e exercemos democraticamente eh a gestão através do Sarney Filho, do Edson Duarte e outros dirigentes do partido e as organizações elas frequentavam ali livremente pra trocar ideias, pra animar as frentes de de batalha, né? Eles fecharam o ministério às próprias eh organizações ligadas à causa. Presidente, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que prevê a conservação de multas ambientais em serviços de de recuperação, né? A conversão dessas multas em preservação e melhorias no meio ambiente. Qual que é a avaliação do senhor sobre essa medida? Seria uma forma de garantir que o dinheiro deixe de ir pro tesouro e seja revertido de fato pra questões ambientais? Essa é uma uma reivindicação antiga, não tem grande novidade aí, porque tudo que você põe no tesouro nacional, tudo que vai pra cima, normalmente não desce no lugar certo. Então, é, era uma reivindicação antiga que eu, eu concordo, multas ambientais devem servir para preservação ambiental. Por falar em multas ambientais, eh, o Brasil é refém da mineração, na opinião do senhor, o senhor pensa da atividade minerária e a forma como ela é feita aqui no país? Olha, eu, nós verdes do Brasil inteiro estamos chocadíssimos com os acontecimentos tanto de Mariana quanto a mais recente aí do. Em Brumadinho. Em Brumadinho. Lamentavelmente eu aproveito aqui esse veículo para cumprimentar o prefeito de Brumadinho, que é também do Partido Verde e dizer que todos nós estamos muito impactados. É uma prática completamente nociva, quer dizer, uma pra uma atividade que rinde eh muito dinheiro e é uma despreocupação com a vida das pessoas também de muito muito desprezo, né? Então é nós não somos contra a estação, mas nós queremos que se tenha segurança total, porque se morre um é uma coisa terrível, agora morre trezentos, quer dizer, é a vida no Brasil tem horas que parece não valer nada e mais a contaminação nos rios, nas coisas, o impacto sobre a vida dos seres vivos, que enfim, do ecossistema, quer dizer, não se leva em conta nada disso, o futuro vai cobrar e questões como as inundações recentemente é a natureza voltando a cobrar os danos que lhe causaram. Já está sendo cobrado, né, senhor José Luiz? Fortemente, né? A gente tem milhares e milhares de ribeirinhos aí, alguns inclusive passando fome, porque já não tem mais a sua atividade. Não tem peixe. A beira do Rio Doce, a beira do Rio Paraopeba. É. Isso tudo já está sendo cobrado. Uma das ações aí que eu imagino que o senhor tem acompanhado, é o Ministério do Meio Ambiente tentou meio que reverter as multas à mineradora Vale, no caso de Brumadinho, pra construção e preservação de parques ambientais. Essa medida aí foi muito criticada, né? E no senhor também foi um desses críticos. Claro, eu eu acho desastrosos, os cem primeiros dias do Ministério, acho desastroso, porque não tem, se pode conceber uma causa sofisticada como a do meio ambiente, sofisticada no sentido de interesse de tanta gente, se você começa a tirar a sociedade civil, quer dizer, exala uma uma suspeição, né? É difícil. É muito difícil. Falando agora um pouquinho das eleições de dois mil e dezoito, o partido optou por não ter candidatura própria à presidência e optou pelo apoio de lideranças nos estados. O senhor, na época, falava bastante em estratégia de sobrevivência do partido, até mesmo pra conseguir fazer bancada no Congresso. Pós-eleições, agora já em dois mil e dezenove, o lema do Partido Verde ainda é esse, sobreviver? Eu acho que todo ecologista luta pela sobrevivência das espécies, né? Temos que lutar. Mas não é só isso, eu acho que a sociedade brasileira precisa de um instrumento político como esse. No momento em que vivemos, nós estamos completamente isolados, cultivando ódios, rachando, uma suspeição generalizada de todas as ações humanas, o que não é próprio do Brasil, né? Nós precisamos recuperar a confiança e eu acho que o Partido Verde pode ser esse instrumento pra trazer de volta as pessoas, a sociedade, a alegria de estar juntos, de ter confiança, recuperar a confiança. E qual a relação hoje entre o PV e a Rede? Aliança no passado foi alvo de bastante polêmica, né? Passado, é passado pro senhor? Olha, ela tem também objetivos semelhantes aos nossos, mas em termos de organização, eles têm sonhos um pouco diferente do nosso. Sobre a reforma da Previdência, presidente, como que o senhor avalia a condução desse trabalho na questão de das aposentadorias? Bom, eu acho que algo tem que se fazer, né, Léo? É, porque alguns fenômenos impensáveis no ano, nos anos quarenta, por exemplo, a extensão da vida das pessoas, né? Eu sou nordestino, pelo sotaque que vocês já devem ter visto, é, eu me lembro que se dizia que a média de vida na minha juventude nordestina, já estamos hoje, era de trinta e seis anos. Então, quer dizer, hoje a expectativa de vida já está chegando quase a oitenta. Então, entre o a mão de obra ativa e a inativa, há uma uma dificuldade, não consegue se pagar, a equação não fecha, mas o que não pode é você tirar dos menos favorecidos, aí não dá. Nós estamos conversando com o presidente nacional do Partido Verde, José Luiz Pena, quase caminhando pro fim do Café com Política, presidente, mas antes a gente tem um quadro que chama de Bate Pronto. Pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto. Perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas, combinado? Combinado, se eu puder, né? Léo Mendes. Vamos começar, Marina Silva. Gente boa. Futuro do PV. O melhor possível. Romeu Zema. Desconheço. Bolsonaro. Ainda não disse pra que veio. Mineração. Temos que ter cautela. Mineradora Vale. Eu acho que já errou demais. Conversamos com o presidente nacional do Partido Verde, senhor José Luiz Pena, queria agradecer a entrevista do senhor aqui à Rádio Super. Muito obrigada. Eu que agradeço, Thalita, agradeço a Miguel, agradeço a Rádio Super e aos amigos todos que tiveram paciência de nos ouvir. Muito obrigado.